Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, boa noite a todos. John Textor vendeu Lucas Paquetá para o West Ham da Inglaterra por 300 milhões de reais. E a gente fica falando, o John Textor está quebrado, o John Textor não tem dinheiro, e ele vendeu o Lucas Paquetá por 300 milhões. O que você acha disso, torcedor? Acho que esse dinheiro, claro que não vai ser usado aqui no Botafogo, mas quanto mais o time dele for bem, o Leon for bem, o Crystal Palace for bem, mais ele vai ter dinheiro. E mais ele tendo dinheiro, mais poder de investimento ao Botafogo. Lembrando que ele vai estar lá domingo, Botafogo e Flamengo, e a gente não sabe se vai ser o time titular, se vai ser o time reserva. Independente de quem vir do outro lado, vai ser forte, vai ser pedreira, o Botafogo tem que jogar com uma final de campeonato. Não só esse jogo, porque não adianta jogar, vencer o Flamengo, 3 pontos, e no outro, contra o Havaí, contra o Cuiabá, jogar de maneira desplicente, jogar de maneira sem ter atenção. Então, se dentro do campeonato brasileiro, você tem que encarar todos os jogos da mesma maneira. Mas esse vai ser um jogo extremamente difícil, o Flamengo vive a melhor fase dele nesse ano, é um dos futebols mais bem jogados nesse momento. Então, tem Pedro, tem Gabigol, tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, Vidal, então tem vários jogadores que podem decidir. E o Botafogo tem um elenco de 12 milhões. Se o Botafogo tem um elenco de 12 milhões, tem que jogar com um elenco de 12 milhões. Então, não é um time qualquer. Se você vai escolhendo tanto para montar esse time, você tem que colher os resultados. Então, o resultado é mostrar para o Flamengo que tem um time competitivo. Então, esse é um jogo bem importante, e que a gente vai acompanhar lá de perto. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de dar seu like. Quanto mais você se inscrever, mais a gente vai trazer conteúdo, mais a gente vai trazer informação. E esse é um canal voltado para o torcedor, voltado para você que gosta do Botafogo. É isso. John Texon vendendo 300 milhões aí no Lucas Paquetá. Quero saber com vocês o que vocês acham desse jogador. Beijo, um abraço. Tamo junto. Deixe seu like, participe. Quanto mais inscrição a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.